e smoke famas a aug e molotov a carro e eu não sei o nome da área mas é aquela tec tec Rambo SG mp7 eu acho que não sei o meu amigo que é isso mano e a aug e eu também eu também eu também valeu rapaziada esse foi o Arma Pelo Som Valeu galera então aqui na Clutch antes de plantar eu tenho que tirar a vantagem que se eu plantar a desvantagem no caso né e esse aqui é de graça matei agora é um x1 pegar informação primeiro posicionar eu vou jogar bem safe aqui vai ter que me procurar primeiro como é que eu tô assim ó primeiro é fake o primeiro está ali no cemitério vai sair do bordão primeiro olha ali no cucuruto e agora apegrei dali para aquela capa alguém tem que dar o corpo às balas alguém que tem que dar o corpo às balas mp2 entrei pre-fire olha ali olha ali o jogador nos agou estava a fazer cocó mas faz um ganda bobo é mais uma para o show e aí ao também vai buscar amei em pé a smoke tá p***o bê gerador de cancelamento eu vou fazer o meu aqui velho gaulês gerador de cancelamento gaulês foi cancelado por ser comunista que isso eu já suspeitava que isso mano a não mano não meio rápido meio rápido meio rápido meio rápido mais um mais um já comeu de o mip e 4 4 6 a 4 mip aqui eu tô mirando não falou pra mim xuxa o clã tem a ser vai pegar de lado pode já percebeu já percebeu o cavão meia é o disparo o phoenix tem uma chance tem que partir para cima dele rápido tem que garantir essa que o ipad o pleite consegue agora Abate, 10 segundos pra conseguir ali chegar no bombe e plantar C4, o Jota tá na distância ainda, FNX vai garantir o plant, é um X1 do jeito que ele gosta, se esconde dentro do bombe, encontra, tentou a pedrada, que é outra, não tem como. Trabalhando agora de SG, o capitão da equipe da Isuru, já viu mais um, quem sabe encaixa essa bala, não encaixou o disparo por enquanto, mas leva o fatal, e agora é só mais um, Raul chama no clutch, encaixa também, o disparo pra cima do Lynx, mas é a hora que ela me irritou, eu já morri, nem bosta. Mano, eu fui passar das pedras pro bombe, o cara, esse cara aí, tava correndo de ângulo, deu uma bala de uso, fiquei com 40 de vida. Cara, que arma roubada, velho. Ele sempre faz isso, filha da p***. Ela foi buscar a tecla. Nossa. Perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu mesmo. Tá saindo, acho que perdeu. Não é possível. Não é possível. O que é 2v3? A health definitivamente favora a side of a Luminar, mas, weapon-wise, a couple of rifles, also in the hands of Copenhagen Flames, a quick kill from Asilean, as they swing out, it's all on Mono to save the day. Gets the first kill, but the AK posted up on the corner, needs to be cautious, the bomb is being stuck, there's no kit though for Nodios, so he's not able to stay on it once his teammate falls. That force sneaks off the iron goal, he spots Oboe, but can't quite land the shots. The smoke is on the bomb, and he's planted for Oboe, and not the long player. So he swings into the open, and they get slattered. 4 kills for Oboe, enough time for the defuse, and finally, complexity, they will get their first on the board. 2x2. 2x2, galera. 2x2. Oh, pega o lado de lá, que eu vou, que meu. Mano, vocês dois estão no mesmo lugar, senhores. Que ódio, mano, conversa, velho. Meu Deus, mano, só inverte vocês dois, mano. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aí... Ali pra mim tá bom. Ó, tipo, uma coisa que ele não vai fazer é ir pro nip, tá ligado? Tá. Eu tô mirando o Xuxa da biblioteca, qualquer coisa a gente joga junto. Ah, mano, como ele não vai nip, mano? Ele fez isso. Pelo nip? Não, velho. Tá mirando, né? Sem a mira em dia. Ah, sim, exatamente, velho. Epa, quebrando, vandalizando os estúdios aí, mano. Que isso, produção? Pode isso, mano? Que isso, tá pistola, mano. Vandalo, vandalo, olha lá. Falaram, mano. Ainda que o Nexon falou que esse cara aí vem de um país de arruaceiros e ladrões, mano. Eu não sei de onde é, velho. Que foi esse? Eu tô mirando o flashback. Ah! Caramba! Caramba! Eu não sabia onde tem. Tira, cara! Tira. Tira! Tira. Tira, vai. Tira, vai! O Naf é tipo aquele jogador, mano, né, que ele é estrábico, né, pra quem não sabe estrábico, quem é vesgo, olha, tipo, quem é vesgo, olha assim, o estrábico, olha, tipo, um peixe no gato, outro no peixe, né, um olho no peixe, outro no gato, é aquele cara que consegue olhar varanda e fundo, varanda e fundo do carro, né, o cara tem um olho aqui e outro aqui. Tão água, paciçadão, né, cacau, 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 cacau. Foi beitado pelo companheiro Realzinho, faltou um pouquinho de calma naquele momento Mas logo na sequência, no confronto um contra um, acabou a bala do primeiro jogador CT ficou sem bala, o TR também, olha esse momento, olha esse confronto Mata o primeiro jogador, vem pro confronto um x1, ambos ficam sem bala E aí no confronto justo, P250 contra a USP, deu o melhor pro lado do TR E aí ele fica com uma naid em hand E aí, at least, Poison has reposicioned himself towards the top of banana So, again, he's gonna be successful at shutting down Neeks, gets another on towards Fets And Grooks is still tagged up as well So, at this point, Disco.plan is the only healthy player left for Smash to try and fight back into this round And there it is, Poison finishes off the player that he started it with It's all on Disco.plan Can you say the word boats? Barely Dá essa, dá essa Estamos no jogo, estamos no jogo, estamos no jogo, estamos no jogo Estamos no jogo I'm gonna go for the chaotic route and oh finds another no way still yet to be tagged up player in lower dark might have been hurt He surely has to Tarzan slows down As Carson on just six HP Wants to lock the rotation back to the A site calls me made To Tarzan the opportunity Taken Boston just holding waiting for Carson to go in his bait the man is very low molly gonna be used on a window here Position but to Tarzan over at default not gonna be tapped by it holds the trigger spots them both and wins it in the 1v4 You